Eu vou ter que falar da família Bolsonaro para explicar um enorme perigo que eu acho que a gente está correndo no Brasil. Tem grandes coisas acontecendo, grandes debates para a gente alimentar a posição do Lula em relação à guerra da Ucrânia, as repercussões do arcabouço fiscal na economia e nos mercados, mas o debate que rende holofotes e, consequentemente, cancelamentos ou votos se dá num nível mais baixo, muito mais baixo. É por isso, só por isso, que a ex-primeira-dama Michele está fazendo stories, chamando a Janja de esbanjadora e pedindo a CPI dos móveis do Alvorada. Pode parecer uma grande bobagem, mas é motivo, sim, de preocupação. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, deixe o seu like ou o seu dislike, comente seu comentário, sempre soma. Eu gravei vídeo ontem aqui comentando o meme Laerte, eu não entendi, e nem todo mundo concordou com a minha leitura, mas eu estava falando de um Brasil, ou de uma parte considerável do Brasil, que perdeu a vergonha de se assumir como ignorante. Ok, eu todo dia me assumo aqui e na vida como ignorante. Só assumindo a nossa ignorância, a gente aprende. Mas eu falava de outra coisa, eu falava de gente que não está afim de se aprofundar em nada, gente que está muito confortável vivendo na superficialidade das coisas, e pior, na banalidade da vida na internet, que está destruindo a humanidade com as suas big techs emburrecedoras e cruéis. Então, eu vou sempre voltar a esse ponto, porque ele é muito importante. A classe política brasileira, como um todo, precisa entender as regras do jogo. Um jogo que a extrema direita global está jogando muito bem com a cumplicidade das redes sociais. Olha eu falando disso de novo. E do que eu estou falando? Todas as empresas que te oferecem um aplicativo para você instalar no seu celular, estão disputando seu tempo, que está cada vez menor. Justamente porque é uma sociedade viciada, a palavra não é um exagero, em vida digital. A diferença, por exemplo, entre um vídeo nesse canal que dá 25 mil views ou 130 mil views, são escolhas conscientes que eu faço todo dia e que envolvem o tema, o título e a imagem que eu vou usar. Meu grande dilema aqui todo santo dia é escolher um tema e tratar esse tema de uma forma que as pessoas vão clicar, porque, obviamente, se ninguém clicar, eu vou estar fazendo o que aqui? Já é humilhante o que o YouTube me paga por esse canal, porque eu não criei um podcast e não consigo mesmo gravar dois ou três vídeos por dia como eu gostaria, ou vídeos com horas de duração. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que se eu falasse do posicionamento do Lula na geopolítica, especialmente em guerra da Ucrânia, hoje, eu teria muito menos views do que comentando a treta da Michelle com a Janja. Na verdade, nem há o que comentar. A família Bolsonaro tirou do Palácio da Alvorada mais de 80 móveis históricos. Se for verdade o que o Marco Antônio Vila disse na CNN, esses móveis que continuam extraviados ou estão no depósito do Nelson Piquet incluem cadeiras de 100 mil reais cada, porque são projetos do Oscar Niemeyer com a filha Ana Maria Niemeyer. É patrimônio do país. Então é simplesmente ridículo problematizar a compra de um sofá de 65 mil reais. Primeiro porque é para o Palácio. Segundo porque foi comprado num shopping de luxo de Brasília, ou seja, é um sofá de rico. E terceiro porque o marido da Michelle acabou de ser pego tentando roubar mais de 17 milhões em joias, só em três presentes dos quais a gente tem notícia. E gastou 55 mil só com um lanche para uma turma da motossiata dele. Mas eu sou obrigado a falar disso aqui porque esse é o discurso que cola. Porque a divisão está feita. A cabeça do militante está feita. Está tudo dominado. De um lado e do outro, eu admito. Eu sei que ontem algumas pessoas acharam a minha fala sobre a Laerte elitista, porque eu defendi a obra dela, que nem sempre é de fácil compreensão. Mas é o contrário. É justamente o contrário. A minha luta é para aprender mais. Quanto mais sei, mais sei que nada sei. Minha luta é para não ser vítima do famoso efeito Dunning-Kruger, que é quando a pessoa sabe pouco, mas acha que sabe muito, ou se acha mais competente do que realmente é. Só que dá trabalho. E exige tempo. Você tem que gastar parte do seu dia para cuidar da sua vida intelectual. E as pessoas têm cada dia menos tempo e menos interesse. Não por culpa delas. Vou sempre frisar. YouTube, Facebook, Twitter, TikTok são programados, são projetados para nos viciar. E o que rola lá para a maioria das pessoas é futilidade para distrair a cabeça. Lá e aqui, né? As pessoas querem coisas simples, diretas, fáceis de se entender. Coisas que você consiga ver e tomar posição quase sempre de forma raivosa em um ou dois minutos. Por isso é que a Michele, como toda a bem treinada família Bolsonaro, traz sempre tudo para o nível mais raso. Não saberia dizer se ela própria é rasa ou faz gênero, mas vamos combinar. Esvaziar o lago, matar as carpas que o Alvorada ganhou do imperador do Japão e recolher todas as moedas que os turistas jogavam no laguinho, não é nem financeiramente e nem intelectualmente justificável. Ela é casada com um homem muito rico. Ah, dormi na cama velha que já estava lá, trouxe os móveis da minha casa lá do Rio. A ex-primeira-dama gastou nove milhões em publicidade para um programa social que distribuiu menos de seis milhões. Quantos sofás foram para o ralo? Cadê a CPI da caridade da Michele? Eu acho isso assustador porque a CPI do 8 de janeiro que a oposição está tentando emplacar tem muita ligação com esse outro caso. Claro que a CPI dos móveis do Alvorada é piada. Ou não, esse é o Brasil rachado de 2023. Mas o objetivo real é o mesmo e vai continuar sendo pelos próximos quatro anos sempre o mesmo, pautar temas de fácil compreensão popular para desviar o foco dos enormes crimes praticados pelo governo passado contra a vida na Covid, contra a democracia na tentativa de golpe dos militares e também desviar o foco de todo e qualquer avanço que o atual governo fizer. Aí reclamam aqui que eu devia sim estar falando do Lula e esquecer esses caras. Tá maluco? Eles estão por aí. Eles estão causando. Eles estão inventando factoides para não sair dos noticiários. Eles não querem que a gente fale de inelegibilidade, de joias sauditas, de massacre Yanomami. Não querem que a gente fale de dólar abaixo dos cinco, de inflação caindo, bolsa subindo, acordos com a China que são ótimos para o Brasil, inclusive para o agro. O governo tem padrão, gente. É só olhar para os Estados Unidos. O trumpismo está há dois anos fazendo o tipo de oposição mais rasteira ao governo, falando na linguagem conspiracionista, alarmista, odiosa, mas, acima de tudo, fácil, que transformou um personagem folclórico, um picareta, em líder de uma corrente política extremista, maior presidente da história dos Estados Unidos, segundo a base fanatizada do Trump. Eu estou saindo por uma semana, não vou estar no Brasil, vou tentar gravar pelo menos um ou dois vídeos, mas vou deixar de novo. Vou botar até a capa para você ver aí, ó. Uma indicação de leitura. A máquina do caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. É do jornalista Max Fischer. É aqui que mora a realidade. Sabe a Red Pill dos conspiracionistas que justamente essas redes ajudaram a divulgar? Você, minha amiga ou meu amigo que me prestigiam com a sua audiência, sabe que é tudo uma bobageada, mas esse livro vai te ajudar a entender por que os verdadeiros inimigos da democracia são esses gigantes de internet. E é por entender isso que está cada dia mais difícil para mim fazer parte desse mundo, porque mesmo quando eu tento, na melhor das intenções, contribuir para o debate, eu estou alimentando o ódio de quem discorda de mim. Então, eu estou sendo o antagonista necessário para que o discurso de ódio floresça. E é difícil, porque vem muito para a gente de volta aqui. Eu sou Maurício Ricardo, a receita do canal vai despencar, porque eu vou gravar menos vídeos. Então, se você puder, mande um valeu ou faça um pix, mas eu volto. Inscreva-se, deixe o like ou deslike, seu comentário que sempre soma. Lute pela democracia.